Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que o irmão de Paulinho Paixão veio a público falar que não é pra Elias Monkibel cantar as músicas de Paulinho Paixão Mas antes de eu mostrar o assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Antes de eu ler o vídeo, antes de algumas pessoas comentarem aqui embaixo qualquer bestagem Eu gostaria de deixar uma coisa bem clara aqui pra todos Que eu não tenho nada contra ninguém, nem muito menos a Elias Monkibel Nem a Dial Paixão, que é o irmão de Paulinho Paixão Eu só estou fazendo o meu trabalho que é passar as informações para vocês E eu gosto muito de passar as notícias de um modo passivo, não indo pro lado de ninguém E lembrando a vocês também que o espaço do canal aqui vai estar aberto Tanto pra Elias Monkibel, tanto para Dial Paixão No caso, alguns deles queiram se pronunciar Mas enfim, pra vocês que não estão entendendo O irmão de Paulinho Paixão, que é Dial Paixão, ele também é cantor Como vocês sabem aí, Paulinho Paixão faleceu no ano passado Até trouxe um vídeo falando sobre ele recentemente E depois que Paulinho Paixão faleceu, o irmão dele vem aí cantando suas músicas E fazendo o trabalho que Paulinho Paixão já vinha fazendo aí há alguns tempos Porém, ele só vem cantando assim as músicas de Paulinho Paixão Que fez bastante sucesso e ele vem levando esse projeto aí e tá dando bastante certo Mas como vocês sabem também, Elias Monkibel estourou bastante nos últimos tempos aí Com a música Carpinteiro, entre várias outras músicas Essas músicas já deram algum certo tipo de treta Mas enfim, rapaziada, o que importa neste vídeo é que o irmão de Paulinho Paixão Usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram E falou que Elias Monkibel não tem nenhum tipo de humildade E que é para Elias Monkibel parar de cantar a música de seu irmão Vou deixar esse vídeo aqui pra vocês Para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto Vamos ver Quero mandar aqui um recadinho Para Eli Monkibel Para ele ter mais humildade para falar das coisas, viu Quando ele começar a falar Não fale, baby, não Vou postar essa porra no YouTube Irmãozinho, eu não quero que você cante Não tem o amor do meu irmão não, tá bom? Se você cantar, a gente conversa aí Tá bom? Eu não quero que você cante Não tem o amor do meu irmão não Cante as suas Cante Carpinteiro, cante o caralho Não cante nem o meu irmão não, viu? Pois é, rapaziada Foi este vídeo aí Que o irmão de Paulinho Paixão Deixou lá em seus stories no Instagram Lembrando vocês, como eu falei anteriormente O espaço do canal aqui está aberto Tanto para o irmão de Paulinho Paixão Tanto quanto para Eli Monkibel Caso um dos dois queiram se pronunciar sobre esse caso Eu não quero muito ir me entrando nesse assunto Não quero dar minha opinião Até porque quando eu vou dar minha opinião De certos vídeos As pessoas começam a me julgar bastante Começa a me xingar E eu não tenho nada a ver com treta de ninguém Eu só estou passando as minhas informações Mas daí você deve estar se perguntando Emerson, que música é essa Que o irmão de Paulinho Paixão Está falando de Alpaixão Então, rapaziada É a música Foi Amor Se eu não me lembro É uma das únicas músicas Que está fazendo bastante sucesso Na voz de Eli Monkibel Foi amor Pra mim foi amor Que é essa música de Paulinho Paixão Vários outros artistas também Já regravaram essa música aí Então, rapaziada O contexto dessa treta toda Por que isso começou Como foi que surgiu isso aí Eu mesmo, particularmente Não sei muito Como foi que isso começou E como foi que esse irmão de Paulinho Paixão Deixou esses stories lá Falando sobre isso Porque assim O que parece É que ele acho que Tentou entrar ali Com um certo Isso é uma hipótese da gente Tentou ali Entrar em contato Com Eli Monkibel Parece que ele não respondeu Algo desse tipo assim Para ele deixar Isso aí Falando sobre Eli Monkibel Que ele não tem humildade Essas coisas Mas enfim, rapaziada Caso o irmão de Paulinho Paixão Esteja vendo esse vídeo aí Quiser entrar em contato Com a gente Passar tudo direitinho A gente vai estar trazendo Um vídeo mais atualizado Aqui para vocês E caso o Eli Monkibel Também queira se pronunciar É só entrar em contato Comigo lá pelo meu Instagram Que é Arroba Emerson Easley Mas enfim Deixa aqui nos comentários Qual a sua opinião Sobre esse caso Bom gente Muito obrigado Por você nos assistir até aqui E eu espero vocês No próximo Tamo junto Tchau